E aí galera, tudo bom com vocês? Você e você e a gente também, né? Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje a gente vai fazer Eu Nunca PESA DÃO! Já avisei que vai dar merda isso. É bom. Preparado pra... Não mentir pra mim? Não, não sei. Eu já tô até com raiva só de imaginar. E gente, quem disser que já Toma, nossas bebidas Já estão aqui colocadas. A cervejita. A minha água. Quem disser que nunca, aí não toma nada, beleza? Só. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever E passar nas nossas redes sociais. Já comprou algo escondido do outro? Já Tu comprou algo escondido de mim? Não importa Não importa não Não importa não A brincadeira não é de revelar o que é É assim, já ou nunca? Eu já também Eu comprei aquela pizza, lembra? Eu comprei uma pizza escondida, gente Mas ela comprou uma pizza escondida A gente tinha comido uma pizza só de noite E quando foi mais tarde, ela comprou outra pizza Eu tava assistindo o jogo na praça Quando eu vi uma pizza passando Tinha sido a menina Nem comeu tudo Escondeu, ficou lá com vergonha Tá, e tu? Já comprasse o que é escondido também? Coisas E é, né? Eu vou descobrir Camisinha Porque eu nunca comprei na tua frente Então foi escondido Você entendeu? Gente, vocês pensaram o que eu pensei? Ah, se eu fudeu Não, tu pensou? Oh, oh, oh Não, mesmo eu não estou na presença Sabe por que eu tô dizendo que foi escondida? Peraí, peraí, peraí Sabe por que eu tô dizendo que foi escondida? Porque quando a gente namorava Eu comprava e levava pra lá, entendeu? Sai dessa Sempre imaginando que ia acontecer alguma coisa Não me engana Não me engana Não me engana Calma, não pode nem fazer brincadeira Mas é Já ficou com alguém dentro da própria casa? Isso é sincero, tá? Já, Luca? Já? Tu? Eu também É um cabrudo Eu também Mas só que tu Eu nunca sabia Oxi Calma Oxi Que nada Tem que me contar Não, Vila Eu te conto também Não, não quero saber não Uma outra imagem Já ficou com alguém na escola? Tá caindo Você é só pra lascar o cabo, hein? Mas faz tempo Eu tinha 13 anos Eu nunca, gente Porque eu vou pra escola estudar E eu ia paquerar Brincadeira Ai, eu ia jogar bola só Próxima Já fizeram amor alguma vez? Essa é vergonhosa, velho Essa é vergonhosa É Com TPM 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 Já ficou com mais de uma pessoa De uma só vez? Não Nunca Nunca também É sério Vai cagar Já beijou Alguém Pensando em outra pessoa Nunca Nunca Puxa Eu já Puxa Mas é duplo na casa Nos meus passados, menino Uma vez eu beijei uma pessoa Eu gostava de outra pessoa Ai, quer dizer que tu tá mentindo, né? Ah, não Eu nunca fiz isso, não Que isso é safadinha Eu não namorava com ninguém Então, ó Próxima, minha gente Suspeito Essa atitude aí, ó É muito suspeito Já surtou de ciúmes Eu tô de boa Porque eu nunca Mentirosa Só beijou Porque eu tô com sede Tá, tá Surta direto E tu? Surta o tempo todo Três vezes por dia Três vezes por hora Vai Surta o tempo todo, minha gente Você nem imagina Pera aí, minha Já teve vontade de voltar e nunca mais voltar? É o que, homem? Não, deixa quieto Deixa eu ler Não, olha Já teve vontade de terminar e nunca mais voltar? Eu? Comigo, gente Não importa? Não posso dizer se foi com você Ou com cada pessoa Não, mas essa pergunta é em relação a nós dois Ah, então deixa eu O homem tá aqui Mentira Tá vendo, minha gente Eu já tenho vontade de terminar comigo E nunca mais voltar comigo Vocês estão prestes Dando atenção? Toda vez que a gente briga A gente gosta de uma palha Acho que chegou Tá ocupado Aúde Oi Esse beijo já dá boa Voltamos aqui, pessoal Demos uma breve pausa Porque nosso filhinho Estava ferrendo ali Para entrar Podemos voltar ali Podemos voltar ali, né? Podemos vir a minha linda Princesa, ela vai virar as costas Já traiu Eu Eu Não desconfie de mim, não É sério, não tô fazendo nem figa Sabe o que pode fazer figa com a lua? Mas é que agora dá pra fazer figa com o cu Já mentiu? Entre nós? Eu nunca Eu já menti? Tu já mentiu pra mim? Tu já mentiu pra mim? Calma, eu acho que é o que eu crê, rapaz Tu já mentiu pra mim sobre o quê? Mas foi besteirinho Mas nem tem quanto nesse tempo Não, eu quero saber agora Gente, nesse dia que eu comprei a pizza escondido Mas foi uma mentira Foi uma mentira não Porque eu não me aguentei Contei pra ele logo Sim, ela contou depois de mentira Mentira Foi sim Filha peste feiosa Me conta o que é que tu me tocou Logo falar É brincadeira investigar Depois já já vai ter cipão na raviola Que investiga é isso? Eu ainda não vou não Nela cipão na raviola que eu vou dizer Nói, outra coisa, né Deixa pra lá Não, sabe pra mentir pra mim Porque Besteirinho Não, mas eu quero saber Foi besteirinho Mas eu quero saber Amor, esquece Vamos pra frente aqui Atrave a gente Já sonhou com outra pessoa Depois que estamos juntos? Já Só com Glace Não, Glace não vale não, velho Glace foi um antrológio Que tu fez comigo Se tu vai beber É porque tu sonhou com outra pessoa Não, eu só fiz com Glace Mas não sonhei com ninguém, não Tu sonhas com quem? É brincadeira Mentira É brincadeira E por que tu tá com a copa na mão ainda? Porque eu só ia zoar Mas eu nunca sonhei com outras pessoas Outras pessoas, óbvio Mas tipo, outro homem nunca E por que tu tá rindo? Foi assim É, por que tu tá fazendo figa na mão? Eu tô fazendo figa na mão E nos pés? Dei nos pés E na tarraba Óbvio Já cheiraram que vai com o calcinho do outro? Eu já, minha gente Dois gole Tem uma catinha de seco E é? Tem uma catinha de seco Eu vou dizer, Antônio, que tem a catinha de peixe Eu tô aqui pensando agora De peixe De peixe, Lucas? Morto Nunca eu não disse na fila Não sou inscrito não É bom achar que eu não tomo Mas assim, apesar que eu não tomo mais Tá de lado, né? De peixe, morto Vai, vamos pra próxima Tá Essa é pesada, amor Posso? É a última, né? É Posso? Pode Bom Crianças não assistem Tirem as crianças do... Sei lá Do sofá Mas é o que? Fala logo Já brincaram Não pense não Já se masturbaram pensando um no outro Já, Lucas? Eu nunca fiz isso não, velho Então, moleque Foi a vida Ele fez isso a vida toda Mas era só ele Lógico Você era morto Mas antes de mim Tu já tinha feito isso outras vezes? Não tem essa pergunta aqui Para o Leandro Não tem, tá bom? Tem sim, eu acrescento Não, não, não tem Eu nunca Eu nunca fiz isso, né? Só um pouquinho Não, mas eu nunca fiz Eu só tomei Só para eu tomei Mentira Fica triste com tudo O cheiro da TV Eu tenho você Sim, mas quando eu não tomei Quando eu não tomei Quando tu não tomei Aí o seu nome é comportada Agora é pronto Fuxicona Fuxicona? Foi pra mim Então, meus amores O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostaram, tem que ser divertido É, não esqueçam de deixar o like Se inscrever E passar nas nossas redes sociais Tá bom? Estão todas na descrição Né? Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau Não, sério Tu me deu para a nossa Não, não usou o cabrão Que essa foi brincadeirinha Não, brincadeirinha não Pois sim E tu trouxe quem pra cá Que tu me deu A bolsa da morpinha Foi você Sério Eu não É sobre nós Não sei saber Foi você Não, mas tu mentiu pra mim Eu nunca menti pra você Eu menti Lucas, eu quero saber Ai, meu belisco Que lindo A bolsa da ficar chateada Fica, ela mentiu pra mim Eu juro a você que foi besteirinha Foi porque eu disse que era besteirinha Foi besteirinha Coisa de jogo Só isso Tá Nem cabeludinho Minha espalha da mão Excelenta Tchau